Seja celebrado, seja de novo, 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 Jesus vai cuidar do eterno santo, vai tirar você desse medo, vai me escrever de uma história, E profeta, me lembra o ponto final, nesse sofrimento, nesse sofrimento, A luna de base, amar, Deus o jovem vai te fazer chorar, Tu кварти, amor, Acabou bendição! Digada a Deus, amor, deve-se com o tempo de carátero. Chega de cova de peonária de prisão, chega de vida de Deus, Deus, descapeu pra colher o teu deserto com chuva de bênção Pra fazer voltar em verde praça com a beleza E em mim já vem medo de levar a tristeza Chega de provas e de lutas e da velas e de lucas Deus, descapeu que hoje o céu está lá perto pra te dar a benção Pra dizer que hoje é o dia da vida e eu quero ter uma vez É você agora, é você agora, é você agora, é o teu deserto sem suor É você agora, é você agora, Deus está dizendo que é você agora É você agora, é você agora, é o meu ouvido doendo e doendo Olha, se é você, Deus está dizendo que é você agora Tudo vai Vai te fazer chorar Tu agarrou, agarrou Diga Deus, eu não devo, porque eu devo, de catástrofe Chega de incabra, de formália, de prisão, cheguei a vitória Deus, descapece o meu olhar, o teu deserto, a chuva de bênção Você não vai ver, você não vai ver, você não vai ver Deus, descapece o meu olhar, o meu ser-me espirta Chega de provas, sentindo que as minhas canzinhas, sentindo que as minhas canzinhas Meu Deus, descapece o meu ser-me, o teu deserto, a chuva de bênção Pra dizer que hoje é o dia da vitória, entra, só se para nós o chope do outro Deus, descapece o meu ser-me, o teu deserto, a chuva de bênção Deus está dizendo que é você agora É você agora, é você agora Ele é o momento, meu amor É você agora, é você agora Deus está dizendo que é você agora É você agora, Deus está dizendo que você é agora É você agora, Deus está dizendo que você é agora É você agora Só quem aguenta mais de Deus, quem aguenta mais de Deus é quem aguenta mais de Deus Irmão, a raça da raça, a raça não para de fazer assim É isso hoje, irmão Sabe quem quer dizer isso? Sabe quem quer dizer isso? E Deus está derramando uma unção pra derrotação dela agora Então, se ele quer, eu não vou conseguir te enxergar, eu vou te enxergar com nós Eles vão ter que olhar pra você e vai dizer É homem de Deus, é mulher de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus Prepara mais um livro aí, porque eu estou sentindo que o fogo é perante